Boa tarde Eduardo, mais um jogo decisivo de tantos que o Andreina tem feito E como é que vocês têm encarado, porque além de ser um jogo decisivo, é de confronto direto E evidentemente que as chances vão diminuindo com o passar das rodadas Esse é um jogo que o loteiro não pode deixar passar? Ah Lúcio, todos os jogos você não pode deixar passar, né? Claro que quando vem a derrota você sempre tem a perspectiva e trabalha para a próxima partida É uma partida difícil, todas as partidas são difíceis, independente da situação do adversário Então bem, essa é uma equipe que vai vir aqui tentar pontuar E nós temos que pontuar também, acho que nós precisamos passar essa barreira dos 20 pontos Já muitas rodadas, hoje vai dar um turno que o Londrina conseguiu entrar na barreira dos 10 e não conseguiu passar Então temos batido muito em cima disso E é jogar como nós jogamos contra a ponte Ter um domínio do jogo, que eu sempre falo, se você conseguir dominar o jogo você tem mais chances E conseguir concluir em gol Então trabalhamos bem, vamos fechar hoje a nossa preparação para que amanhã a gente consiga vencer E encostar um pouco no 16º colocado, que é o nosso principal objetivo Você tem alguns problemas aí no meio campo, né? João Paulo, Lígua, enfim, qual que é a sua ideia de jogo em relação a esse setor? A gente percebeu que o Ariel entrou bem lá em Campinas Pode ter uma oportunidade agora, já que ele ainda não começou como titular? É um pensamento seu? É, o Ariel é um jogador que nós conhecimos do Campeonato Goiano Foi muito bem, foi escolhido o melhor meia do Campeonato Goiano Fez seis gols, tanto é que o Goiás levou para a Série A Não conseguiu ter uma minutagem que ele esperava Nós trouxemos o Ariel no intuito do que ele fez contra a ponte É claro que quando ele chegou ele vinha de muito tempo sem jogos Então entrou em alguns jogos, não conseguiu desenvolver o que nós esperávamos Saiu um pouco do contexto, trabalhou Conversamos bastante com ele e ele conseguiu entrar bem no jogo A tendência é que ele dê sequência agora com essa situação do Igor Também temos a volta do Jardel, o Jardel fez uma boa semana É um jogador que nas primeiras partidas comigo jogou, foi muito bem Infelizmente teve uma lesão que acabou atrapalhando ele e a nós E no João ali nós temos o Rodrigo, se nós quisermos jogar um pouco com o volante mais de contenção Temos o Fabrício também por dentro, então nós trabalhamos a semana Vamos fechar hoje, independente de quem inicie, vai estar bem servido para amanhã Tudo bem Eduardo, boa tarde Como você tem visto o time emocionalmente nessa sequência de derrotas O time começou bem no segundo turno, até com uma expectativa de uma mudança de postura E até mesmo uma saída da zona do rebaixamento, não consegue emplacar bons resultados Como é que você tem visto emocionalmente o Jardel nesse momento? Nós temos trabalhado, o que eu tenho falado para eles, nós temos que esquecer o externo Nós temos que se concentrar totalmente no que nós podemos fazer Que é trabalhar, que é desenvolver conceito e aplicar no jogo Claro que como você falou, as três primeiras partidas, o desempenho e o resultado foram melhores Deu a expectativa, aí pegamos duas equipes, uma o Criciúma, G4, campeonato todo lá Um jogo difícil O Atlético aqui um jogo controlado, que nós poderíamos ter saído com um resultado Infelizmente tomamos um gol num momento crucial e depois acabamos se abrindo Temos chance de empatar e no final perdemos E a Ponte é um jogo totalmente atípico Um jogo que se nós jogássemos novamente com eles, a chance de vitória seria grande Um jogo que nós comandamos todas as ações Um jogo que nós tivemos os maiores números em todos os aspectos De finalização, aposta de bola, desarme E infelizmente nós não conseguimos resultado E é trazer o que nós fizemos contra a Ponte O adversário também direto, mas agora com efetividade para que a gente possa vencer O ataque tem sido uma das principais preocupações que você tem tido Há três jogos não marca, há seis nenhum atacante marca E você tem buscado, dentre diversas opções que a gente tem Olha com falso nome, olha com quatro atacantes Com centroavante, com beirada, enfim Como é que consegue solucionar esse problema que o André tem tido de fazer bolsa? O problema é que o treinador tem que ter isso com ele Você vai testando as opções, as formatações Como você falou, já jogamos até com dois centroavantes Jogamos com um centroavante de referência Jogamos com quatro atacantes E eu como treinador eu preciso buscar soluções Mas o mais importante é os jogadores terem a tranquilidade Ninguém desaprendeu, ninguém desaprende Todos os jogadores, nossos atacantes já fizeram gols por outras equipes E nós temos passado isso Eu acredito que principalmente os nossos centroavantes A hora que conseguirem fazer um gol vão tirar esse peso deles Mas nós como comandante temos que criar alternativas e dar confiança E trabalhar, trabalhar as situações que o jogo vai trazer Nós vamos pegar uma equipe que te oportuniza as situações para você fazer o gol E é ter tranquilidade para que a gente consiga marcar Independente se sejam os atacantes Hoje o Londrina precisa de gols Como foi contra o Vitória de um zagueiro ou de um volante Isso aí para mim não importa muito Mas nós precisamos voltar a marcar um time de Série B Do tamanho do Londrina Não pode ficar três jogos sem fazer gol Eduardo, com relação ao ataque A gente observa que apesar de que os camisas novas do Londrina Não conseguem fazer gol Não fizeram nenhum com você Mas a gente observa também que eles não estão tendo oportunidade de finalizar Nenhum recebeu uma bola em condição e acabou desperdiçando Você tem que trabalhar nesse sentido também? Ou só a bola parada? Não é muito pouco para que esses jogadores possam cumprir? Eu discordo Eu acho que eles tiveram chances Como todos tiveram chances Quanto a Ponte Brita nós tivemos 20 finalizações E quando você tem 20 finalizações é que a equipe cria Quanto o Atlético nós tivemos, se eu não me engano, 12 ou 13 finalizações Então nós estamos criando Claro que tem jogo que você cria menos Claro que tem jogo que você tem uma dificuldade maior de finalizar Mas isso é o futebol Do outro lado você tem um adversário E a bola parada quando nós estávamos ganhando Não só agora, mas antes também Ah, só faz gol de bola parada É do jogo Hoje 60, 70% dos gols de uma partida é feita de bola parada Então isso aí é trabalho Tanto ofensivo como defensivo Então cabe a nós é continuar trabalhando Dando ênfase Uma equipe que tem 68% de posse 20 finalizações 14 escanteios Fora de casa dentro do Moisés do Carelli Alguma coisa de bom ela tem Então o que falta é a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade Passar para os jogadores Eles mesmos, a gente sabe que esse momento de dificuldade Você se cobra muito Os jogadores têm trabalhado Têm se cobrado Nós não podemos falar um A sobre isso E eu tenho certeza que a hora que eles conseguirem colocar essa bola para dentro Vai tirar um pouco esse peso E as coisas vão melhorar Bom, você perde o capitão João Paulo Que é o jogador da bola parada Tanto é que ele é um artilheiro da equipe E o Igor Leite O que muda? Quem seria esse jogador que vai fazer essa jogada de bola parada? Se você puder dizer E o que muda esse meio campo agora Se é João Paulo e o Igor Leite? Você perde 70% desse meio campo? Não, o Igor ele voltou O Igor ficou fora também Quando o Jardel jogou Como eu disse O Ariel entrou muito bem É um jogador O Igor mais organizacional Jogou um pouco mais atrás na carreira Também quase como um terceiro homem O Jardel já é um meia mais O Ariel é um meia mais atacante Que pisa bem na área Então nós vamos ter essa virtude Podemos perder um pouquinho mais Na competitividade no meio de marcação O Igor é um jogador que ajuda um pouco mais Mas nesse momento a gente tem que ter essa Essa coragem de jogar mais ofensivo O João, claro que é um cara que tem uma qualidade técnica Não só da bola parada Mas tanto o Rodrigo como o Fabrício São jogadores de muita força O Fabrício é um jogador que pisa muito bem na área O Rodrigo é um cara que domina muito bem o meio de campo E a bola parada nós temos aí Nós temos o próprio Ariel Nós temos o Paulinho Outros jogadores O Jardel que deve voltar a ser relacionado A gente vai trabalhar Já trabalhou na semana Independente de quem bata A gente vai estar muito forte nesse quesito Qual que é a expectativa do jogo Diante da Tom Benzema? A expectativa é de vitória como todos Nós vamos trabalhar para vencer Nós vamos motivar mais do que vem sendo motivado Sabemos da importância Sabemos que uma vitória já nos eleva ali A quatro, cinco pontos no máximo da saída Te dá confiança novamente Então a expectativa é de um grande jogo E com uma grande vitória Qual que é a regra que você deixa para a torcida do jogo A torcida está fazendo a parte dela Nós não temos o que falar do torcedor que vai ao estádio Claro que nós queríamos que mais torcedores fossem Mas os que vão apoiam os 90 minutos Estão junto A vai quando não vem o resultado Ela é normal Mas eles dentro dos 90 minutos têm apoiado E eu espero que os torcedores que amanhã Possam ir ao estádio do CAVE Continuem nos apoiando e dando essa credibilidade à equipe Eduardo, tudo bem? Boa tarde Nesse mais questão da torcida Tem promoção, mulheres dentro de graça Essa força da arquibancada Pode ser diferencial, uma verdade chave? Cara, a nossa diretoria tem feito todos os esforços Para que a gente consiga para um grande público Dentro do estádio do CAFE Mais uma promoção agora com as mulheres E a gente sabe que o torcedor é importante Principalmente quando você tem um resultado positivo ali Ele te apoia e ele te dá confiança E a gente continua acreditando muito no nosso torcedor Para que ele possa ir ao estádio E possa nos apoiar Para que a gente possa voltar a vencer Que será muito importante dentro da nossa caminhada E queria que você falasse um pouco dos reforços Que você está ganhando para a sequência Principalmente dessa nova janela Que agora vai ser a última Antes da final das edições E você fala um pouco do Barber O pessoal que está chegando Como é que você vê essas opções? O Barber é um jogador que nós já conhecemos Quando nós passamos no Vasco Ele estava lá Então um jogador que joga tanto por dentro Como por fora Um jogador experiente Que já jogou a divisão Quando o nome dele surgiu Foi o nome que nós aprovamos prontamente Como os outros jogadores que possam vir A gente tem que qualificar Mas também não adianta nós trazermos jogadores Também que venham aqui E não nos ajudem Porque eu sou dessa opinião Se você for trazer jogadores Que vão manter Ou fazer menos do que estão aqui Vamos dar confiança para os que estão aqui E já conhecem a nossa metodologia Então a gente está bem satisfeito Com os jogadores que têm chegado Boa tarde, Márcio Boa tarde mesmo Como é que você espera Tom Benz para esse partido Uma equipe que também precisa da vitória É um jogo aberto Como é que você pretende Contar essa equipe do Londrina Subindo as linhas Disputando a saída de bola Da equipe do adversário Eu tenho feito desde o início Tentar pressionar ao máximo o adversário Eu tenho falado para eles Quanto mais você tem Qualidade de jogo Mais chance você tem de ganhar Tom Benz é uma equipe muito experiente Uma espinha dorsal ali do Felipe Passando no Roger Carvalho Com o Bruno Silva Fechando com o Fernandão na frente Egídio Então são jogadores experientes Com uma mescla com jovens jogadores Alguns jogadores que veio de clubes maiores O Frizo hoje é o principal jogador dele Um jogador que eu já trabalhei com ele no Atlético Um meia que era um terceiro homem Virou um meia que vem fazendo a equipe jogada Tom Benz O Moacir é um treinador que chegou agora Um treinador conhecedor da divisão também Então é um jogo difícil Mas nós não podemos mudar o que nós temos feito Claro que o que nós temos que mudar Ter a tranquilidade para fazer o gol Minimizar pequenos erros Que possam dar ao adversário a chance E pressionar Pressionar o adversário Para que a gente possa sair na frente Que isso aí vai nos trazer tranquilidade Durante a partida Um assunto muito polêmico no futebol brasileiro É a questão do VAR O Lombrina já teve O Nené pegando o pênalti Ter que voltar para bater Pequeno milímetros De repente com o pé fora da linha No último jogo Um gol anulado Que eu disse o gol do Paulinho e Mussolini Um topo Não que serve Me diz uma coisa Por gentileza Você tem que conversar com os jogadores Nesse sentido Que agora Não tem aquela situação antigamente De que Ah, o Pogão e o Pogão Que o Pogão vai ver Como é que é essa conversa Para que novas situações Como as diferenciadas até aqui Inclusive com a anulação do gol do Paulinho Que seria um resultado legal Com a Ponte Preta Não venha a ocorrer novamente Eu acho que isso aí é o básico Eu acho que a partir do momento Que você é contratado Por uma equipe Tanto comissão Jogadores Direção Executiva No caso Você tem um campeonato de VAR Você tem que entender Hoje Você dificilmente vai Ludriar o VAR Se jogando Uma bola na mão Entre asas Mas eu acho que o VAR Tem sido Bem criterioso Em relação ao Londrina Principalmente Vou dizer De quando eu estou por aqui E diferentemente A bola do João Paulo Contra o Atlético Ela saiu mais de 50 centímetros O VAR falou que não tinha condições De ver A TV viu Então se eu tivesse entrado Uma bola No gol O VAR também não teria condição De ver que era uma bola De linha de fundo O VAR contra o Botafogo Com 20 minutos Segundo tempo Chamou para expulsar Um jogador do Botafogo O Arpo foi lá Olhou o lance E só deu um cartão amarelo Aí ele O mesmo VAR Na mesma linha de fundo Que viu A bola do João Paulo Não sair Ele viu que o Neneca Adiantou Meio centímetro Então também Tem essa situação Do VAR De analisar Às vezes O que ele quer Ser analisado Mas o jogador Ele tem que ter Esse entendimento Ele tem Tanto é que a gente Na beira do campo Claro que às vezes Se exalta Mas tem lance Que você não adianta Você ficar reclamando Porque hoje Nós temos essa Essa ferramenta Eu só espero Que ela possa Atuar da mesma maneira Nós tivemos um lance Do Ezequiel Contra o Cristiúma Que ele foi expulso Um segundo amarelo E o Fabrício Com 30 segundos Sofreu um escoreamento No rosto Que rasgou o rosto dele E o VAR nem chamou E nem em falta O árbitro deu Então às vezes Também tem essa situação Do VAR Claro que a gente Como você falou A gente fala Com os jogadores A gente mostra A gente fala Da arbitragem Um outro ponto Não é Mas outro árbitro Para o jogo De amanhã Jovem Segundo jogo Na série Como foi Lá contra a Ponte Preta Um árbitro Que vai Eu já estou falando De antemão Hoje Ele vai dar 10 cartões No jogo Porque ele não consegue Controlar o jogo Pela sua Experiência Então ele começa A dar cartões Parece que contra nós Todas as experiências Acho que é o quarto Ou quinto O árbitro Jovem Que vem fazer o primeiro jogo No campeonato No Londrina Mas a gente não tem que falar Eu só estou levantando isso Porque você acabou Perguntando sobre arbitragem Então Mais a gente tem que trabalhar E passar mais informações Para os atletas Como nós temos passado Em relação a arbitragem Mas principalmente Fazer o nosso jogo E vencer a partida